Na reta final do segundo turno das eleições, onde no próximo domingo vai acontecer a eleição presidencial e também de 12 governadores em nosso país, os candidatos e também os eleitores precisam ficar atentos a algumas datas estipuladas pela Justiça Eleitoral. Hoje, quinta-feira, dia 27, é prazo, é data máxima para que os comícios e as reuniões partidárias elas possam acontecer até a meia-noite ao prazo, sendo que ele pode ainda ser estendido por mais duas horas de acordo com as regulamentações da Justiça Eleitoral. Amanhã, sexta-feira, dia 28, é o dia também limite e o prazo para a veiculação das propagandas eleitorais gratuitas em rádio e em TV, bem como também as propagandas que são veiculadas através das mídias impressas. E no sábado, véspera de eleição, vai ser a data limite para a distribuição de panfletos de candidatos, os famosos santinhos e também para a organização de caminhadas, passeatas e também carreatas de algum candidato em todo o território nacional. O início da votação vai ser às 8 horas da manhã, com previsão de término para as 5 da tarde. E diferente daquilo que aconteceu em outros anos, nas eleições aqui no nosso país, esse ano vai ser respeitado o horário de Brasília. Então, independente de fuso horário, seja lá qual parte do país que o eleitor estiver, ele vai respeitar o horário de Brasília. Início da votação, às 8 horas da manhã e o seu término, às 5 horas da tarde.